Isto é sobre os 40 anos do Lareu, não é? André Santiago, pode pôr aí, revisor do Vai Vem Lunar. Exato, assim é que é. Ah, já viu essa relíquia? Em 2023, pescoço, bebíamos por aqui e tínhamos as mãos livres para dançar. Se me lembro da primeira edição do Lareu, quem é que se pode esquecer? Lembro como se fosse hoje, em Vila Chá de Marão, no mês de Maio. Havia um mercadinho típico, com tudo de bom e de melhor. Havia comida típica. Olha, tivemos provas de mel delicioso. Parece que ainda ia sim de paladar. Houve-se pique de bombos, mas como se fosse mesmo, não era nada gravado. Não eram androides. Aprendemos a tocar o bombo. Ah, pá, foi uma animação aquilo. Lembro do grupo das violas abarantinas. Tocaram e cantaram. E ainda ensinaram a tocar. Andamos a observar aves, encontramos tantas espécies. Ainda havia muitas naquele tempo. Jogámos jogos tradicionais, onde o mais roteiro acanhava. Mas pensando bem, na realidade ganhávamos todos. Passámos muito tempo em família, a desfrutar de todo aquele ambiente. Havia muita música, bebida e comida. Não podia ser melhor. Ah, também o folclore, onde também nós podemos aprender a dançar. Houvemos os miúdos a tocar acordeão. Sim, eram miúdos a sério. Até fizemos uma caminhada. O gostão de calça-tebras foi fabulosa. Muita paisagem, muita gente. Muito ar puro. E no final, muita e boa comida. O que é o melhor, descobrimos. Houvemos histórias dos bravos e das bravas. Eram habitantes locais que eram realmente bravos. Com histórias inacreditáveis do que viveram até a data. Foi memorável. Já não se fazem coisas assim.